Chegamos aqui em Paço, cidade do sudoeste de Minas, de aproximadamente 115 mil habitantes e vamos mostrar um pouquinho do futebol aqui, nessa cidade do sul de Minas. E chegamos no principal ponto turístico para quem curte futebol aqui em Passos, que é o estádio Starling Soares, onde o esportivo de Passos sempre mandou os seus jogos, está aqui atrás, deixa eu ver aqui para mostrar um pouco melhor, ele fica bem aqui, está vendo ali a iluminação, a entradinha do estádio e bem de frente para ele tem a praça também, hoje é sábado aqui, aí rola essa feirinha que tem fruta, pastel, pamonha, pão de queijo, suco, o pessoal toma uma cerveja também, é uma das principais feiras aqui da região do sul de Minas. Como estádio está desativado há muitos anos, não sei se eu vou conseguir entrar para mostrar um pouquinho, portão fechado aqui, ali ó, dá para ver em cima, CEP, Clube Esportivo de Passos, é o nome do time, você vê que olha só como que está, está bem abandonado, lá no fundo dá para ver um pedacinho do Gol, vamos ver se eu vou conseguir entrar, mas estou achando um pouco difícil, viu? Aqui essas janelinhas aqui, provavelmente bilheteria, né, onde compro o ingresso, pode ver que também está tudo fechado aqui, não tem ninguém lá dentro. Perguntei para aqueles caras que estão ali se eu conseguiria entrar para tirar uma foto, aí eles falaram que estava rolando um jogo, agora há pouco, que talvez, eu virando aqui para a esquerda, tem um portão que talvez eu consiga entrar, vamos ver o que vai dar. Por enquanto, só portão fechado, nenhum portão aberto aqui, estou dando praticamente a volta no estádio para ver se encontra algum portão aberto, mas tudo fechado. Daqui dessa gretinha dá para ver, ó, um pouquinho melhor a parte de dentro, não dá para aproximar mais por causa do celular, mas dá para ver que continua gramado ali, pelo menos, está abandonado, mas continua tendo grama, pelo menos isso. Tive que virar o celular em pé aqui, para filmar lá dentro, aqui estou na greta do portão, na outra greta, mas dá para ver um pouquinho aí desse que já foi um dos principais palcos aí do futebol de Minas. E só lembrando que o nome do estádio, Starlin Soares, é por conta de Geraldo Starlin Soares, que já foi prefeito de Muriaé e também aqui de Passos. Infelizmente, está parecendo que não vai rolar mesmo, está fechado, todos os portões trancados. E vamos ficar só com essa vista mesmo, que eu mostrei aí da gretinha do portão ali, essa vista externa aqui, tem uns tijolos, brita, areia ali, não sei se eles estão preparando algum tipo de reforma, de melhoria aí também, mas é isso. A gente deu a volta no quarteirão e localizamos uma portinha aberta aqui. Vamos ver o que pega, tem um cara ali no fundo. Vamos ver com ele se a gente pode mostrar a parte do estádio ali. Bom, conversei com o Lucas ali e essa daqui é a Praça de Esportes. Na verdade, ela fica dividida, ela separa ali do estádio. Só que ele me disse que hoje, por volta das 15 horas, vai ter um jogo aqui, tipo jogo de várzea mesmo, acho que sub-40, algo desse tipo. E aí eu vou ver se rola da gente vir aqui pra mostrar a parte de dentro do estádio também. Vamos ver, torceta dá certo. Uma hora depois... Voltamos aqui e parece que agora vai rolar, hein, de mostrar por dentro. Tá aberto. Como o Lucas tinha dito, parece que vai ter um jogo aqui agora. Aí já dá pra mostrar aqui um pouquinho de como é a entrada. Deu pra perceber que é a entrada liberada por esse jogo que deve estar acontecendo já, porque já passou do horário que ele disse. Vamos mostrar um pouquinho. O estádio aqui tem capacidade pra 12 mil pessoas e ele, o principal clube, né, que teve aqui como palco, é o Esportivo de Passos, mas também a Pacense e o Passos Futebol Clube já mandaram os seus jogos por aqui. E pra quem não sabe, o Esportivo de Passos já foi campeão mineiro da segunda divisão em 1985 e vice-campeão brasileiro da Série C de 1988. Só que essa final era bem polêmica porque o clube aqui de Passos foi pra final contra União São João de Araras. Primeiro jogo ficou 1x1 aqui em Passos e 2x2 em Araras. Só que eles não sabiam no regulamento como que faria, porque ficou 3x3 no placar agregado e não tinha ainda um regulamento se era quem fez mais gol fora, se era quem fez a melhor campanha antes. Depois de muito debate, de muita situação complicada, inclusive no final do jogo ninguém comemorou, chegaram ao consenso de que seria União São João de Araras. Então o Esportivo ficou com o vice-campeonato brasileiro da Série C de 88. E tá rolando o joguinho aí, ó, de Vaz, ó. Vamos bater o escanteio agora, vamos ver o que que vai dar. Golaço! Saiu o gol, hein? E alguns atletas que provavelmente você já ouviu falar e que passaram por aqui. Elivelton, aquele meio campo que fez o gol do título da Libertadores do Cruzeiro, o zagueiro Antônio Carlos, Jair Bala, técnico, foi técnico do Esportivo, do Londrina, jogou na América, é o maior ídolo da história da América. E também tem mais um que eu não tô lembrando quem é. Lembrei! Volante Ricardinho, que foi um atleta também que fez muito sucesso no Cruzeiro na década de 90. Ele também jogou aqui no Esportivo de Passos. O jogo que tá rolando aqui hoje é entre Portuguesa, que é um time aqui amador de passos, e Capitólio, que é uma cidade, uma região que fica aqui do lado também. E é um campeonato Master Quarentão, ou seja, só quem tem acima de 40 anos que disputa. Até o momento tá 1x1, a gente não vai filmar até o final do jogo, que a gente veio aqui mais pra mostrar o estádio e tá armando uma chuva violenta aí. Não sei se é aqui o vestiário, vamos ver. Tá achando que aqui é só uma sala. Não é a sala do vestiário não. Ah não, é aqui? A sala do terror. Como é que é? A sala do terror. Não tem ninguém ali. A Ana disse que isso daqui parece tumba, coisa de alimentar bicho. Mas na verdade, é aquelas mesas de colocar gelo. A gente identificou aqui. Aqui na verdade é um bar. Aqui é o balcão e lá dentro é a cozinha. Tem até uma janelinha ali fora, que provavelmente é onde eles pagam as fichinhas pra vir pegar a bebida, comida e tudo mais. Tá vendo aqui as janelinhas? Então é bem aqui a janelinha. Paga, pega a fichinha. Tá escrito caixa ali e pega a comida ali. Nada de tumba não. Essa parte de trás aqui, agora a gente deu a volta, provavelmente é onde ficam as equipes de transmissão e tudo mais. Ali a porta tá trancada, porque não tá tendo transmissão nem nada, né? Mas provavelmente quando tinham grandes jogos, transmissão, provavelmente eram realizadas dali. E deveria ficar imprensa e tudo mais. E aqui os vestiários. Localizamos aqui, ó. Aqui a galera se unem, senta pra alçar a chuveira. Aqui faz a televisão dele. E aqui atrás, provavelmente os banheiros. As duchas, é isso mesmo, as duchas. Tem ninguém pelado aí, né? Tem ninguém, não tem só um cara pelado. Tem um quarentão. Vitória, banheiro, as duchas aqui. Eu acho que realmente desci nesse estardinho aqui. Deve ficar direto no estádio. Eu tô escutando os quarentão, tá bom? Eu acho que é isso mesmo. Aqui a gente já sai no banco de reservas. Um dia. E pensar que já passou o campeonato brasileiro ainda aqui. Esse sorridorzinho. Ei, não tem ninguém aqui, ó. Na frente da zaga, né? É isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui, né? De dentro. O que você achou do estádio? Achei top. Achei melhor porque é muito estádio aí de segunda divisão. Claro, ele tá um pouco abandonado. Tá precisando melhorar a qualidade e tal. Mas pra um estádio de um clube que tá desativado há muito tempo. Acho que um pouquinho aí de capricho. Dá pra ficar um estádio bem bom. Tem uma base, uma estrutura boa. E é isso. É legal conhecer um pouquinho e ver um pouco da história do futebol, né? Porque aqui passa a história do futebol mineiro, brasileiro. É, acho bem legal também o tipo de arquitetura antiga que a gente enxerga aqui no portãozinho. Dá pra tentar imaginar como que era há 20, 30 anos atrás assistir um jogo aqui. É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui em Passos mostrando o estádio Starling Soares. Se você gostou, curte aqui, compartilha esse vídeo. Não deixe de se inscrever no Mais Que 90 também. Cada inscrito ajuda demais na continuidade do projeto. É isso. Valeu. Até o próximo vídeo do Mais Que 90. Abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho